A história dos animais. Livro 6. De Aristóteles. Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Reprodução das aves. Ponto é este o processo de reprodução das serpentes e dos insectos, como também dos quadrúpedes vivíparos. No que se refere às aves são todas elas ovíparas, mas a época do acasalamento e da postura não é a mesma para todas as espécies. Há as que acasalam e praticamente põe móveis em todas as estações. Caso da galinha e da pomba, a galinha põe durante o ano inteiro menos dois meses, os correspondentes ao solstício de inverno. Algumas, até mesmo as galinhas de raça, põem, antes de chocar, uma grande quantidade de ovos que pode ir até 60. Todavia, as galinhas de raça são piores poedeiras do que as comuns. As galinhas da zona adriática são de tamanho pequeno, mas põem todos os dias, são agressivas e é frequente que matem os pintos. Apresentam cor variada. Há galinhas domésticas que chegam a pôr duas vezes por dia. Há até algumas que morrem em pouco tempo por pôrem demasiado. Portanto, as galinhas, como vínhamos dizendo, põem de um modo contínuo. O pombo comum, o torcás, a rola e o pombo ruivo põem dois ovos. Mas os pombos comuns chegam a pôr dez vezes por ano. A maior parte das aves reproduz-se na primavera. E as que são prolificas são de duas maneiras. Umas porque se reproduzem com frequência. Caso do pombo como um traço. Outras porque põem muitos ovos. Como a galinha. Todos os animais de garras curvas são menos férteis. Excepção feita é o peneireiro que é o animal de garras curvas que mais ovos põe. Já se observou que pode pôr quatro ovos ou mesmo mais. Por outro lado, as aves põem geralmente em ninhos. Mas as que não são boas voadoras, caso das perdizes e das codornizes, nunca recorrem a ninhos. Põem então os ovos no chão e cobrem-nos com gravetos. Procedem também deste modo a calenda e o galho bravo. Estes fazem os seus ninhos ao abrigo do vento. Aquela ave, porém, a que os beossos chamam abelharuco é a única que se mete na terra e edifiquem buracos. Os tordos fazem os ninhos como as andorinhas, com lama, no alto das árvores, e dispõem-nos uns a seguir aos outros. De modo que esta sequência forma uma espécie de rosário de ninhos. A polpa é a única, de entre as aves que chocam os seus próprios ovos, que não constroem um ninho. Enfia-se nos troncos das árvores e põe os ovos nessas cavidades, sem recolher quaisquer materiais. A gralha faz o ninho ora nas casas, ora nos rochedos. O galho bravo, a que os atenienses chamam urax, não lhe edifica nem no chão nem nas árvores, mas em arbustos de pequeno porte. Descrição do ovo O ovo de todas as aves é, sem excepção, de casca dura, se tiver sido fecundado e não estiver estragado, porque há galinhas que põem ovos que são moles. Além disso, os ovos das aves no seu interior são de duas cores, branco por fora e amarelo por dentro. Mas há diferenças entre os das aves de rio dos pântanos e os das de terra firme. Assim, os ovos das aves aquáticas apresentam uma quantidade enorme da componente amarela em proporção com a branca. Além disso, a cor exterior dos ovos varia conforme o tipo de ave. Há as que têm os ovos brancos, como o pombo e a perdiz. Outras, amarelados, como as aves dos pântanos. Outras, pintalgados, como os das pintadas e dos faisões. Os peneireiros têm nos encarnados, cor de vermelhão. O ovo em ser assimétrico, pontiagudo de um lado e mais achatado do outro. No momento da postura, sai primeiro a ponta achatada. Os ovos mais compridos e pontiagudos produzem fêmeas. Os mais arredondados e com um círculo na extremidade pontiaguda produzem machos. Por outro lado, os ovos eclodem por efeito de incubação dos progenitores. Ainda que possam eclodir por si próprios, no chão. Como acontece no Egipto, se se enterrarem no estrume. Uma vez em Siracusa, um bêbado pós no chão usou os ovos, debaixo da cama. E conseguiu beber sem parar. É o que corre até que os ovos eclodissem. Já se viu também ovos que tinham sido colocados em vasilhas aquecidas atingirem a maturidade e eclodirem por si espontaneamente. O seme das aves é branco, como aliás o de todos os outros animais. Na altura do acasalamento, a fêmea retendo na região do diafragma. A princípio parece um pontinho branco, que a seguir se torna rubro e parecido com a cor do sangue. Logo cresce e passa a um amarelo pálido e por fim a um amarelo forte. Quando atinge o tamanho pleno, faz-se a diferenciação. A parte amarela fica dentro e a branca por fora, em volta. Quando se consuma o desenvolvimento, o ovo solta-se e sai no momento em que passa de mole a duro. A precisão é tal que a medida que sai ainda não é consistente e, cá fora, torna-se imediatamente compacto e rígido. A menos que a expulsão se não faça de modo normal. Já se verificou a existência de algo parecido com um ovo que tinha atingido um certo grau de desenvolvimento. Quando apresenta, todo ele, uma cor amarela uniforme. Como é mais tarde a gema, num galo aberto à altura do diafragma, no sítio onde as fêmeas têm os ovos. A substância era totalmente amarela e de um tamanho correspondente a um ovo. Casos destes pertencem ao campo dos prodígios. Os que afirmam que os ovos gouros são resíduos de outros que resultaram de um acasalamento anterior não têm razão. De facto, já se tem visto exemplos sobejos de frangas e de ganças que põem ovos gouros sem terem sido cobertas. Os ovos gouros são mais pequenos, menos saborosos e mais líquidos do que os ovos fecundados, mas muito mais numerosos. Se se puserem a chocar debaixo da ave, o líquido não coagula, mantendo-se o branco e o amarelo sem alteração. Há muitas aves que produzem ovos gouros, como a galinha, a perdiz, a pomba, a pavoa, a gância e a tadorna. A eclosão do ovo é o mais rápida no verão do que no inverno. Assim, as galinhas fazem ecludir os seus ovos em 18 dias no verão, enquanto no inverno chegam a ser precisos 25 dias. Há também diferenças entre as próprias avos no que se refere a sua maior ou menor capacidade de chocar. Se, durante a incubação, ou vetro voada, os ovos estragam-se. Os ovos a que há quem chame-se nozuros ou ovos de vento formam-se sobretudo no tempo quente. Os ovos gouros são por vezes chamados dos éferos, porque na primavera é óbvio que as fêmeas das aves inalam os ventos quentes. E o mesmo se passa quando se apalpam com a mão de uma certa forma. No entanto, os ovos gouros tornam-se fecundos e os que resultam de acasalamento anterior mudam de natureza se, antes da transformação do amarelo em branco, um macho cobre a fêmea que é portadora de ovos gouros ou se os ovos são fecundados por uma outra ave. Deste modo, os ovos gouros tornam-se fecundos, e os ovos já fecundados anteriormente tornam-se conformes com a ave que os fecundou em último lugar. Em contrapartida, se a passagem ao branco já está em curso, não se opera nenhuma mudança, nem os ovos gouros passam a fecundados, nem os fecundados se alteram de acordo com a raça do macho que acasala em último lugar. Se o acasalamento cessar enquanto os ovos estão em formação e são ainda pequenos, os que já estavam formados não crescem. Se, pelo contrário, o acasalamento prosseguir, o volume que apresentam aumenta rapidamente. O amarelo e o branco do ovo têm uma natureza contrastante, não só na cor como também nas respectivas propriedades. Assim, o amarelo endurece por efeito do frio, enquanto o branco não só se não apresenta mais compacto, como até se torna mais líquido. Em contrapartida, por acção do fogo, o branco fica mais compacto, enquanto o amarelo não endurece, antes permanece mole, a menos que fique totalmente calcinado. Se se lhe der uma cozedura, fica mais consistente e mais seco do que se for frito. Estas duas componentes do ovo estão separadas uma da outra por uma membrana. Os glóbulos que se situam nos extremos do amarelo não intervêm na gestação, como alguns supõem. São dois, um embaixo e outro em cima. Há ainda, no respeitante ao amarelo e ao branco do ovo. Outro processo a considerar, quando se partem vários ovos e se põe numa vasilha uma série de gemas e de claras, se se procede a uma cozedura lenta e em lume brando, o amarelo concentra-se todo ao centro e o branco em volta. Entre os galináceos, as frangas são as primeiras a pôr logo no início da primavera e põem maior quantidade do que as galinhas mais velhas. Mas os ovos das mais novas são, em tamanho, mais pequenos. Em geral, as aves que não chocam ovos enfraquecem e ficam doentes. Após o acasalamento, as aves ficam com as penas todas eriçadas. Então sacudem-se e muitas vezes lançam em volta umas palinhas. Podem ter esta mesma atitude depois de porem o ovo. Enquanto as pombas arrastam o rabo no chão e as gâncias patinham na água. A concepção de ovos fecundos e a formação de ovos gurus é rápida na maior parte das aves. Caso da perdiz que deseja acasalar. Assim, se esta se encontrar exposta ao vento que vem do lado do macho, é fecundado e fica desde logo imprópria para servir de chamariz. De facto, o olfato da perdiz é considerado particularmente sensível. O desenvolvimento do ovo após o acasalamento, bem como a formação do embrião depois da incubação do ovo, não tem a mesma duração em todas as aves. Mas varia de acordo com o tamanho dos progenitores. O ovo da galinha forma-se e atinge o seu pleno desenvolvimento em geral nos dez dias subsequentes ao acasalamento. O da pomba, num pouco menos de tempo. As pombas podem, aliás, no momento em que o ovo está pronto para sair, retê-lo. De facto, se a fêmea se sentir, por qualquer razão, molestada. Se se lhe rondar o ninho ou se se lhe arrancar uma pena. Ou se por qualquer outro motivo se sentir incomodada ou importunada. Sustém o ovo que se preparava para pôr. Há ainda outras particularidades no que se refere ao acasalamento dos pombos. Debicam-se entre si. Quando o macho se prepara para cobrir a fêmea, caso contrário, esta não se deixa cobrir. O pombo adulto começa por proceder desta maneira numa primeira fase. Mas depois acaba por cobrir a fêmea mesmo sem a ter debicado. Em contrapartida, os mais novos procedem sempre a esse ritual antes de acasalar. Trata-se de um comportamento que lhes é peculiar. Dá-se também o caso de as fêmeas se porem umas em cima das outras na ausência do macho. Depois de se debicarem como os machos fazem. E sem haver naturalmente qualquer emissão de sêmen de umas para as outras. Os ovos que então põem são em maior número do que os que resultam de uma fecundação. Mas deles não nasce qualquer cria. São todos ovos goros. Desenvolvimento do ovo da galinha. A parte do ovo. A gestação produz-se em todas as aves. Da mesma maneira, varia apenas o tempo necessário à incubação. Como atrás se disse. No referente às galinhas, é passado os três dias e três noites que se registram os primeiros sinais de embrião. Nas aves de maior porte é preciso mais tempo. Nas mais pequenas, menos tempo. No fim desse período, produz-se a deslocação da gema para o lado pontiagudo, onde reside o princípio vital do ovo e por onde ele eclode. Na clara surge uma espécie de ponto sanguinolento que é o coração. Esse sinal palpita e mexe-se como um ser vivo. E dele partem dois vasos cheios de sangue, enrolados em espiral, que se prolongam. À medida que o embrião cresce, até cada uma das películas que o envolvem. Há uma membrana de fibra sanguínea as que, desde então, envolve a clara. A partir dos vasos, pouco tempo depois, o corpo começa a ganhar forma. Primeiro, muito pequeno e esbranquiçado. É visível a cabeça e nela, bem salientes, os olhos. E assim se mantém por muito tempo, porque só mais tarde se tornam mais pequenos e desincham. A parte inferior do corpo primeiro não se distingue, sendo menos diferenciada que a superior. Dos vasos que se estendem a partir do coração, um conduz à membrana que envolve o embrião. E o outro, uma espécie de cordão umbilical, a gema. Logo, o princípio do pinto provém do branco, enquanto o alimento vem do amarelo, através do cordão umbilical. Ao fim de dez dias, o pinto está totalmente reconhecível, assim como todas as partes que o constituem. Continua a ter a cabeça maior do que o resto do corpo, e os olhos mais volumosos do que a cabeça, mas sem ter capacidade de visão. Nessa altura, os olhos, proeminentes, são maiores do que favas, e negros. Se se lhes levantar a pele, encontra-se um líquido branco e frio, muito brilhante à luz, mas pouco consistente. É esta a configuração dos olhos e da cabeça do pinto. Nessa altura o pinto já tem as vísceras perceptíveis. A zona do estômago é massa dos intestinos, e os vasos sanguíneos que, do coração, se prolongam até a cordão umbilical já existem. Do cordão umbilical saem dois vasos, um em direcção à membrana que envolve a gema. Esta, nessa fase, está mais líquida e é mais abundante do que habitualmente. O outro no sentido da membrana que envolve, por seu lado, a membrana em que cerca o pinto. Outra que contém a gema e o líquido que se encontra entre as duas. Porque à medida que o pinto cresce, pouco a pouco uma parte do amarelo vai para cima e outra para baixo. Com o líquido branco no meio, sob a parte inferior da gema fica clara. Como na posição primitiva. Ao fim de dez dias, a clara encontra-se na periferia do ovo. Já então em quantidade reduzida, viscosa, espécie amarelada. De facto, cada parte obedece à seguinte disposição. Num primeiro nível mais superficial, de encontro à casca, está a membrana do ovo. Não a da casca, mas a que lhe fica por baixo. Dentro existe um líquido branco. Depois vem o pinto, e em volta dele uma membrana que o isola, de modo que não esteja mergulhado no líquido. Por baixo do pinto está a gema, onde vem ter um dos vasos sanguíneos, enquanto o outro conduz ao líquido branco que o cerca. O conjunto está em volta numa membrana com um líquido semelhante ao soro. Segue-se uma outra membrana, já atrás referida, que rodeia o embrião, isolando-o do líquido. Por baixo fica a gema, rodeada por uma outra membrana, onde se liga o cordão umbilical que vem do coração e da grande veia. De modo que o embrião não esteja mergulhado em nenhum dos líquidos. Por volta dos 20 dias, se se partir a casca e se se lhe tocar, o pinto pire e mexe-se no interior, e já está coberto de penugem quando, passados 20 dias, a eclosão se produz. O pinto tem a cabeça sobre a coxa direita, encostada ao flanco, e a asa por cima da cabeça. Nessa altura distingue-se perfeitamente a membrana semelhante ao córion, a seguir a membrana próximo da casca, onde vinha a ter o cordão umbilical. É exatamente aí que se encontra, já completamente formado, o pinto, como se percebe também a outra membrana em forma de córion, que envolve a gema, onde terminava outro cordão umbilical. Ambos os cordões se ligam com o coração e com a grande veia. Nessa ocasião, o cordão que termina no córion exterior solta-se do animal depois de se ter partido. O que vai até a gema está ligado ao intestino delgado do pinto, sendo que, dentro do pinto, existe uma grande quantidade de gema ou um depósito amarelo no estômago. Pela mesma altura, o pinto espelha um excremento para a zona do córion externo e que existe também no estômago. O excremento expelido para o córion exterior é branco, como branco é também o que o pinto tem no seu interior. Por fim, a gema, que vai sempre diminuindo de volume, pouco a pouco vai desaparecendo por completo e é absorvida pelo pinto. De tal modo que, se dez dias depois da eclosão se proceder à dissecção do pinto, resta ainda um pouco de gema nas paredes do intestino, mas separada do cordão umbilical, sem que no intervalo se encontre sinal dela, tendo havido uma absorção completa. Durante o período que referimos, o pinto ora está a dormir, ora acordado, neste caso, abre e fecha os olhos e pipila. O coração pulsa-lhe em simultâneo com o cordão umbilical, como na respiração. É este, nas aves, o processo de gestação a partir do ovo. As fêmeas põem também ovos estéreis, mesmo se resultantes de acasalamento, cuja incubação nada produz. Este é um fenômeno que sobretudo se registra no caso dos pombos. Os ovos duplos apresentam duas gemas, mas estão levemente separadas por um pouco de clara, que isola as gemas e as impede de se fundirem. Noutros casos essa separação não existe e as gemas tocam-se. Há galinhas que só põem ovos duplos e foi a respeito delas que se procedeu a uma observação das gemas. De facto, houve uma galinha que pôs 18 ovos duplos e conseguiu chocá-los todos, excepção feita aos goros. Os ovos férteis produzem dois pintos, sendo que um dos gêmeos é maior do que o outro, mas o menor produz por vezes um monstro. Reprodução dos pombos. Todas as columbinas, como o pombo torcázia e rola, põem geralmente dois ovos, no máximo três. O pombo comum põe, como antes afirmamos, em qualquer época do ano, enquanto o pombo torcázia e rola põem na primavera. Duas posturas e não mais. A segunda ocorre quando os ovos da primeira se perdem, pois muitas aves destroem os seus ovos. Ora a postura pode ser, como acima dissemos, de três ovos. Mas em caso algum vingam mais do que dois filhotes e por vezes até apenas um, o ovo restante é sempre goro. A maior parte das aves não se reproduz no primeiro ano de vida. Mas todas elas sem excepção, depois de começarem a pôr, nunca deixam de fazer praticamente até o fim da vida. Mas há casos em que os ovos são tão pequenos, que é difícil vê-los. A pomba produz geralmente um macho e uma fêmea e, na maior parte das vezes, o macho é posto primeiro. Depois da postura, a fêmea deixa passar um dia e logo a seguir põe outro ovo. É o macho que choca os ovos durante o dia e a fêmea, de noite. O primeiro ovo atinge a maturidade e eclode ao fim de 20 dias. Os progenitores furam o ovo no dia anterior à eclosão. São eles que, a vez, aquecem os filhotes durante um certo tempo, como também faziam para chocar os ovos. Mas durante a fase em que criam os filhos, a fêmea é mais agressiva do que o macho, como de resto acontece também com os outros animais depois do nascimento dos filhos. A pomba põe a volta de 10 vezes por ano, ou mesmo 11 vezes, e as que se criam no Egito até 12. O pombo acasala no primeiro ano de vida, porque o acasalamento se processa a partir dos 6 meses. Há quem diga que os pombos torcazes e as rolas acasalam e têm filhos desde os 3 meses, valendo-se como prova da abundância da sua prole. A fêmea gera os ovos durante 14 dias e choca-os durante outros tantos. Ao fim de um terceiro período de 14 dias, os filhotes começam a voar de tal maneira que não é fácil apanhá-los. O pombo torcaz, segundo se diz, pode chegar aos 40 anos de vida, as perdizes, para cima de 16 anos. A pomba, depois de ter uma ninhada, recomeça a pôr ao fim de 30 dias. Reprodução do abutre O abutre nidifica nos rochedos inacessíveis. Por isso é raro ver-se um ninho ou a ninhada de um abutre. Daí advém também que Herodoro, o pai do sofista Brison, diga que os abutres provém de um continente que nos é desconhecido. Como prova da sua afirmação, acrescenta que nunca ninguém viu o ninho de um abutre que, apesar disso, De repente se vê um bandos de abutres a seguirem os exércitos. Realmente os ninhos são difíceis de ver, mas houve já quem os tivesse visto. São dois os ovos que os abutres põem. De toda maneira, em relação às aves carnívoras, nunca se viu nenhuma que pusesse mais do que uma vez por ano. De entre este grupo só a andorinha se reproduz duas vezes por ano. Se se furarem os olhos das crias da andorinha quando ainda são pequenas, eles cicatrizam e voltam a ver mais tarde. A águia e as aves de rapina. A águia põe três ovos, mas choca apenas dois. Segundo se dizem versos atribuídos a museu, põe três ovos, choca dois e cuida de um. E de facto é o que se passa na maior parte dos casos, embora se tenham já visto ninhadas de três filhotes. Quando estes atingem um certo desenvolvimento, a mãe expulsa uma das crias, por ter dificuldade em as alimentar. É costume também dizer-se que, durante este período, a mãe não come, para não ter de caçar os filhotes dos outros animais selvagens. Em consequência fica com as garras deformadas durante uns dias, e as penas embranquecem-lhe, de modo que ela se torna agressiva até para as próprias crias. O filhote que é expulso do ninho é acolhido e criado pelo chofrango. A águia choca os ovos durante cerca de trinta dias. Aliás, o tempo de incubação é o mesmo em todas as outras aves de grande porte, como o ganso e a betarda. Nas de tamanho médio é de cerca de vinte dias, caso do milhafre do falcão. O milhafre põe, na maior parte das vezes, dois ovos, mas pode também acontecer que choque três crias. O chamado mocho galego chega a chocar mesmo quatro. A postura do corvo não se fica, como afirmam alguns, pelos dois ovos, pois pode ir além disso. O corvo choca os ovos durante cerca de vinte dias e então expulsa os filhotes do ninho. Há outras aves que procedem do mesmo modo, porque é frequente que as que põe vários ovos expulsem um dos filhotes. Nem todas as águias têm comportamento semelhante para com os filhotes. A águia rabalva é agressiva, enquanto as águias negras são progenitoras dedicadas em matéria de alimentação. Mas, por assim dizer, todas as aves de garras curvas, maus filhotes são capazes de voar. Batem-lhes e expulsam-nos do ninho. Entre as restantes, como acima afirmamos, quase todas fazem o mesmo. Desde que os filhos estejam criados, deixam de se ocupar deles daí por diante. Excepção feita à gralha. Esta ainda se ocupa deles durante algum tempo. De facto, mesmo quando já voam, continua a alimentá-los e acompanhá-los no voo. O cuco provém, segundo a opinião de alguns, de uma metamorfose do falcão. Dado que este desaparece no preciso momento em que o cuco faz a sua aparição. De facto, mesmo as outras espécies de falcão deixam praticamente de se ver mal. O cuco se faz ouvir, salvo durante alguns dias. O cuco é visível durante um período curto do verão. No inverno desaparece. Aliás, o falcão tem garras curvas. O que não acontece com o cuco. Por outro lado, a cabeça do cuco é também diferente da do falcão. Estas duas partes têm as mais parecidas com o pombo. É só pela cor que se assemelha ao falcão. Embora as manchas deste último formem uma espécie de riscas e as do cuco pontos. No entanto, o tamanho e o voo do cuco aproximam-no do tipo mais pequeno de falcão. A ave que em geral está invisível durante o tempo em que o cuco aparece. Ainda que já se tivessem visto os dois em simultâneo, já se viu até um cuco ser devorado por um falcão. O que não costuma suceder entre animais da mesma espécie. Afirma-se também que nunca ninguém viu as crias do cuco. O que acontece é que ele põe ovos sem ter feito ninho. Algumas vezes põe em ninhos de aves mais pequenas. Depois de lhes ter devorado os ovos. E sobretudo nos ninhos dos pombos bravos. Há quem também devora primeiro os ovos. Raramente põe dois ovos. Na maior parte dos casos põe só um. Ocasionalmente põe também no ninho da felosa. Ave que choca os ovos e alimenta os filhotes. É nessa época que o cuco é mais gordo e mais saboroso. Como de resto também as crias do falcão se tornam muito saborosas e gordas. Há uma espécie que nidifica longe. Nos rochedos escarpados. A incubação. Na maior parte das aves. Como afirmamos a respeito dos pombos. Machos e fêmeas dividem a tarefa da incubação dos ovos. Em alguns casos cabe ao macho fazê-lo durante o tempo necessário para a fêmea deixar o ninho em busca de alimento. No caso dos gansos. Só as fêmeas chocam os ovos. E não os abandonam nunca a partir do momento em que dão início à incubação. As aves aquáticas nidificam sempre em lugares pantanosos e cobertos de erva. É por isso que. Sem interromperem a incubação. Podem arranjar alimento. Não ficando nunca sem comer. Também no caso das gralhas. As fêmeas são as únicas a chocar os ovos. E mantém-se sobre eles todo o tempo. São os machos que se ocupam de lhes arranjar comida e de os alimentar. A fêmea do pombo bravo começa a chocar os ovos à tardinha e mantém-se sobre eles durante toda a noite até a hora da refeição matinal. O macho substitui-a no resto do tempo. As perdizes preparam, para os seus ovos, dois compartimentos. E a fêmea choca-os de um lado e o macho do outro. Depois da eclosão dos filhotes, cada um trata da sua ninhada. O macho, quando as crianças saem do ninho pela primeira vez, acasala com elas. O pavão. O pavão vive cerca de 25 anos e é sobretudo por volta dos três que ele se reproduz. Pela mesma ocasião em que a sua plumagem ganha tons matizados. A incubação dura 30 dias ou um pouco mais. A fêmea põe ovos uma única vez por ano. Num total de 12 ovos ou pouco menos. Vai pondo com intervalos de dois ou três dias e não todos de uma vez. A primeira ninhada compõe-se de uns oito ovos. Os pavões põem também ovos gouros. Acasalam na primavera e a postura acontece logo após o acasalamento. Perdem a plumagem ao mesmo tempo que as árvores perdem as folhas e recuperam-na com os primeiros rebentos. Os criadores fazem chocar ovos de pavão pelas galinhas, porque o pavão macho parte-os quando voa sobre a fêmea durante a incubação. É pela mesma razão que, no caso de certas aves selvagens, as fêmeas fogem dos machos quando põem ovos e os estão a chocar. Mas não se dão a chocar a galinha mais do que dois ovos. No máximo, porque é esse o número que ela consegue chocar e fazer eclodir. Deve-se zelar para que não deixe o ninho e não abandone os ovos, fornecendo-lhe comida. Por altura do acasalamento, os testículos das aves crescem visivelmente. Nas que são mais fogosas e estão sempre dispostas à cópula, esse crescimento é mais perceptível. Caso dos galos e das perdizes. Nas que não acasalam de forma contínua, em menor reprodução dos peixes. Eis como se processa a gestação e o nascimento das aves. Quanto aos peixes, como antes afirmamos, nem todos são ovíparos. Assim, os celáceos são vivíparos e todas as outras espécies. Ovíparas são animais que param crias. Depois de antes terem sido ovíparos no interior do corpo, o desenvolvimento das crias faz-se todo internamente, excepção feita ao tamboril. Tem também, como acima dissemos, um útero que difere conforme as espécies. Assim, os ovíparos têm o útero bifurcado e situado embaixo. O dos celáceos é semelhante ao das aves. Há, no entanto, diferenças. É que, em certos celáceos, os ovos não aderem à região do diafragma, mas estão no intervalo, ao longo da espinha. E quando aumentam de volume, mudam de lugar. Desenvolvimento do ovo. O ovo, seja em que peixe for, não é de duas cores, mas de uma apenas, mais para o branco do que para o amarelo. Seja antes ou quando a cria se forma no interior. A gênese não é a mesma a partir do ovo dos peixes e do das aves, porque aquele não possui o segundo cordão umbilical que se dirige a uma membrana situada por dentro da casca. Dos dois canais, os peixes só possuem aquele que, nas aves, se liga com a gema. Para além deste pormenor, a gênese é inteiramente a mesma no ovo das aves e no dos peixes. Assim, a cria forma-se na extremidade do ovo, e os vasos sanguíneos partem igualmente do coração num caso e no outro. A cabeça, os olhos e as partes superiores são, a princípio, as mais volumosas. Também nos dois casos, à medida que o crescimento se processa, o ovo vai se tornando mais pequeno, até ser absorvido e desaparecer dentro do embrião. Como acontece com o que? Nas aves, se chama a gema. É igualmente comum que o cordão umbilical esteja ligado, um pouco abaixo do ventre. Enquanto os embriões são pequenos, o cordão umbilical é longo. Quando eles crescem, vai reduzindo de tamanho, e por fim torna-se curto, até acabar por ser absorvido. Como se disse a propósito das aves, o embrião e o ovo estão envolvidos por uma membrana comum. Por baixo desta encontra-se outra membrana, exclusiva do embrião. Entre as duas membranas existe um líquido. A comida que se encontra no estômago dos peixinhos pequenos é semelhante à que se encontra no estômago das aves novas. A primeira é branca e a segunda amarela. Os reláceos quanto à forma do útero, veja-se quadros anatômicos. Neste aspecto, os peixes diferem entre si. Caso dos esqualos dentro do seu próprio grupo em relação aos peixes chatos. Em alguns, como se disse atrás, os ovos estão ligados ao meio do útero, em volta da coluna vertebral. Como no caso do cação, com o crescimento, mudam de lugar. Dado que o útero é bifurcado e adere ao diafragma, como nos outros peixes, os ovos instalam-se em cada uma das duas partes. O útero destes animais, como dos restantes esqualos, apresenta, um pouco abaixo do diafragma, uma espécie de tetas brancas, que não existem quando não há embriões no útero. O cação e a raia têm uma espécie de casca, onde se encontra um líquido semelhante ao do ovo. A forma desta casca faz lembrar a lingueta das flautas, com filamentos capilares aderentes à casca. No cação, aqui há quem chama esqualo sarapintado. As crias nascem quando a casca racha e cai. No caso da raia, depois da postura, a casca abre-se e o filhote nasce. O esqualo espinhoso, por sua vez, tem os ovos pegados ao diafragma, por cima das tetas. Quando o ovo desce e se solta, a cria sai. O mesmo processo de geração se aplica ao tubarão raposo. Os esqualos designados por lisos têm os ovos no meio do útero, tal como cação. Depois de entrarem em ambos os braços do útero, os ovos descem, e as crias nascem com o cordão umbilical ligado ao útero, de tal modo que, quando os ovos desaparecem, o embrião parece apresentar características idênticas ao dos quadrúpedes. O cordão umbilical, que é longo, adera à parte inferior do útero. Cada um dos cordões umbilicais está suspenso de uma espécie de cotilédone ligada ao embrião pelo meio do corpo, na zona do fígado. O alimento que se encontra ao abrir o embrião, mesmo se o ovo já não existe, é a substância do ovo. Um córion e membranas próprias envolvem cada embrião, como nos quadrúpedes. Os embriões, enquanto muito pequenos, têm a cabeça para cima, mas quando se desenvolvem e terminam a fase de crescimento tena para baixo, os machos formam-se na parte esquerda do útero, as fêmeas na direita, ou machos e fêmeas juntos do mesmo lado. Quando se abre os embriões, verifica-se que as vísceras que eles apresentam são grandes casos do fígado, e cheias de sangue, como ocorre também nos quadrúpedes. Todos os reláceos apresentam numa mesma altura, em cima junto ao diafragma, ovos maiores ou minores em grande quantidade, e, embaixo, embriões já formados. Daí que há muito quem pense que os peixes deste tipo geram e concebem todos os meses, dado que as crias não nascem todas ao mesmo tempo, mas por fases repetidas e durante um longo período. Os embriões, reunidos na parte baixa do útero, desenvolvem-se e atingem a maturidade todos ao mesmo tempo. Assim pois os restantes esqualos param as crias e voltam a colhê-las no seu interior, como acontece com o Anjo do Mar e a Tremelga, já se observou uma Tremelga de grandes dimensões que trazia dentro do corpo cerca de 80 embriões. Pelo contrário o esqualho espinhoso é o único que não recolhe as crias, por causa dos próprios espinhos. De entre as espécies chatas, algia e raia não acolhem as crias devido às asperezas da cauda. O mesmo se passa com o tamboril, que também não acolhe as crias, por causa do tamanho da cabeça e dos espinhos delas. De resto, é o único destes peixes que não é viviparo, como atrás se disse. São estas portanto as diferenças entre os animais deste tipo e este o seu processo de reprodução a partir dos ovos. Outras particularidades dos seláceos, os machos, na época do acasalamento, têm os canais de tal modo cheios de sêmen que, se se espremerem, derrama-se uma espécie de líquido esbranquiçado. Esses canais são bifurcados e têm a sua origem no diafragme e na grande veia. É nessa ocasião precisamente que os canais espermáticos dos machos são fáceis de distinguir do útero das fêmeas, mas fora dessa época, torna-se difícil reconhecê-los se não se tiver experiência. Em alguns deles e em certas circunstâncias, os canais são totalmente imperceptíveis, como se disse também a propósito dos testículos das aves. Os canais espermáticos e os oviductos apresentam, entre outras diferenças, esta, é que os primeiros aderem à parede do ventre, enquanto os das fêmeas são móveis e apenas presos por uma membrana fina. Pode observar-se a disposição dos canais dos machos em quadros anatômicos. Os seláceos estão sujeitos à superfetação e o seu tempo de gestação dura, no máximo, seis meses. O que se reproduz com mais frequência é o chamado estrelado, porque o faz duas vezes por mês. A época de acasalamento deste tipo de animais começa no mês do memactérion. Os outros esqualos reproduzem-se duas vezes por ano, excepção feita a ocação, que o faz somente uma vez por ano. Na maior parte dos casos, os esqualos reproduzem-se na primavera, mas o anjo do mar tem o seu segundo parto no outono, por altura do ocaso invernal das Pleiades, e o primeiro, na primavera. A segunda ninhada é de resto a mais forte. As tremelgas, essas, reproduzem-se no final do outono. Os seláceos parem as crias junto à costa, deixam o mar alto e os fundos marinhos à procura de calor, e por recearem pelas crias. Nos peixes, de uma forma geral, nunca se observa um acasalamento entre diferentes espécies. O anjo do mar e a raia parecem ser os únicos que procedem de forma diversa. De facto, existe um peixe, chamado anjo raia, porque tem a cabeça e as partes anteriores de uma raia e as posteriores de um anjo do mar, como se resultasse da união das duas espécies. Enfim, os squalos e outros peixes do mesmo tipo, como o tubarão raposo ou o cação liso, ou ainda os peixes chatos, a tremelga, a raia, a raia pontuada e a uge, são, como antes afirmamos, externamente viviparos, reprodução dos cetáceos, o golfinho, a baleia e os outros cetáceos, que não possuem geuras mas um espiráculo e são viviparos, assim como o espadarte e a jamanta. É evidente que nenhum deles produz ovos. Antes produzem diretamente um embrião que, após um processo de diferenciação, se converte em um feto, como acontece com o ser humano e com os quadrúpedes viviparos. O golfinho, na maior parte das vezes, só gera uma cria, e em alguns casos, duas. A baleia o tem, no máximo, duas. O que é a situação mais comum, ou uma apenas. Com o boto passa-se o mesmo que com o golfinho, já que se assemelha a um golfinho pequeno e vive no ponto. Mas há diferenças entre o boto e o golfinho. Aquele é mais pequeno em tamanho, tem o costado mais largo e é de um tom azul escuro. Há muito quem considere o boto uma variedade de golfinho. Todos os animais com espiráculo expiram e inspiram o ar, porque tem pulmão. Vê-se que o golfinho, quando está a dormir, conserva o focinho fora de água e ressona enquanto dorme. Por outro lado, o golfinho e o boto produzem leite e amamentam as crias, que recolhem dentro do próprio corpo enquanto são pequenas. O período de crescimento das crias do golfinho é rápido. Em 10 anos atingem o seu tamanho máximo. A gestação dura 10 meses. O golfinho para os seus filhotes no verão, e não em qualquer outra época do ano. Acontece até que os golfinhos desaparecem. No tempo da canícula, durante cerca de 30 dias. As crias seguem a mãe durante muito tempo e esta demonstra-lhes uma grande dedicação. Vive durante largos anos. Pode-se citar casos de alguns que viveram 25 anos, ou de outros que atingiram os 30. É que os pescadores soltam alguns depois de lhes terem cortado a cauda, de modo a conhecerem-lhes a idade. A foca-a-foca é daquele tipo de animais que pertencem a dois gêneros. Não absorve a água. Antes respira. Dorme e pare as crias em terra firme, junto à costa, como se fosse um animal terrestre. Em contrapartida, passa a maior parte do tempo no mar, onde vai buscar o alimento. Por isso deve ser incluída nos seres aquáticos. É, em todo caso, um animal internamente vivíparo, que pare crias expulso, coriam e tudo mais, como uma ovelha. Pode parir uma ou duas crias, ou, no máximo, três. Tem duas tetas, onde as crias mamam, como acontece com os quadrúpedes. Tem as crias, como ser humano, em qualquer época do ano. Mas com maior incidência no tempo em que nascem os primeiros cabritos. Quando as crias atingem cerca de doze dias, ela leva-as para o mar várias vezes por dia, para as ir habituando aos poucos. Deixam-se escorregar pelas superfícies inclinadas. Mas não caminham, porque não conseguem apoiar-se nos pés. A foca encolhe-se e comprime-se sobre si própria, porque é carnuda e flácida. Sendo que os seus ossos são cartilaginosos. É difícil matar uma foca pancada, a menos que se lhe bata na testa. Porque o corpo é uma massa de carne. Tem uma voz semelhante a do boi. A fêmea apresenta órgãos genitais semelhantes aos da cabra. Em tudo ou mais é parecida com a mulher. É este o processo porque os animais aquáticos se reproduzem e geram crias. Quer sejam internos ou externamente vivíparos. Os peixes ovíparos. Os peixes ovíparos têm o útero bifurcado e situado embaixo. Como se disse antes, são ovíparos todos os peixes com escamas. Como o peixe-lobo, a tainha, o barbudo, o éterlis. Bem como todos os chamados peixes brancos e ainda os peixes lisos. Menos a anguia. E o ovo que produzem é granuloso. Esta aparência resulta do facto de o útero estar repleto de ovos. De tal modo que nos peixes pequenos parece haver apenas dois ovos. Realmente, por ser pequeno e fino, o útero destes animais não se distingue. Quanto ao acasalamento dos peixes numa perspectiva geral, já atrás nos referimos. Na grande maioria dos peixes é machos e fêmeas. Mas no caso do ruivo e do serrano há dúvidas. A verdade é que todos eles, quando capturados, apresentam ovas. Assim, os ovos formam-se por copulação em todos os animais que acasalam. Mas pode haver ovos sem cópula. Esta característica é perceptível em certos peixes de rio. Mal nascem, ou pelo menos quando ainda muito pequenos, os fochinos já têm ovas. Os peixes dispersam os ovos que, ao que se costuma dizer, são na maior parte devorados pelos machos. Outros perdem-se na água. Só os que foram postos em lugares protegidos sobrevivem. Porque se todos sobrevivessem, o número de peixes de cada espécie seria enorme. Além disso, dos ovos que se salvam a maioria não é fecunda. Apenas os são aqueles que o macho cobriu de sêmen. Porque quando a fêmea os põe, o macho, que a segue, salpica os ovos de sêmen. E todos os que forem atingidos produzem peixinhos pequenos. Os restantes ficam entregues à sua sorte. Outro tanto se passa com os cefalópodes. Assim, o macho dos chocos, quando a fêmea acabou de pôr, rega os ovos. É de crer que o processo, com os outros cefalópodes, seja semelhante. Mas, até agora, o fenômeno só foi observado nos chocos. Os peixes desovam perto de terra. O gobe o falho junto aos rochedos. De resto, a sua desova é uma massa larga e granulosa. O mesmo se passa com os restantes peixes. Já que a vizinhança de terra é mais quente, mais abundante em alimento. E aí as crias estão protegidas da voracidade dos peixes maiores. Esta é a razão porque, no ponto, é na foz do termodonte que a maior parte dos peixes põe os ovos. Trata-se de um lugar protegido do vento, quente e de água doce. Os restantes peixes ovíparos põem uma vez por ano. Excepção feita da brota é, que é um peixe de pequenas dimensões. Esta desova duas vezes o macho da brota e a difere da fêmea por ser mais escuro e ter escamas maiores. De resto, os peixes, de uma forma geral, acasalam e põem ovos. Aquele é que chamam agulha. Quando chega o momento da eclosão, abre uma fenda e é por ela que os ovos saem. Este peixe possui de facto uma espécie de abertura sobre o ventre, como os licranços. Depois da postura, os bordos da fenda voltam a unir-se. Os ovos dos peixes a gestação do ovo é idêntica nos peixes que são internamente ovíparos, como nos que os são externamente. Ou seja, o embrião forma-se no cimo do ovo e está envolvido por uma membrana. O que primeiro se distingue são os olhos, que são grandes e redondos. Daí se torna evidente que, ao contrário do que alguns afirmam, os peixes não se formam do mesmo modo que os animais que provêm das larvas. Assim, entre estes últimos o processo segue a ordem contrária. As partes inferiores são maiores e formam-se primeiro os olhos e a cabeça. A seguir, quando o ovo é consumido, o embrião o transforma-se numa espécie de girino. Primeiro não consome alimento algum. É o líquido que o ovo continha que lhe assegura o crescimento. Mais tarde, até atingir o pleno desenvolvimento, alimenta-se da água do rio. Na altura em que se faz a limpeza do ponto, há uma substância, a que se chama bodelha, que é arrastada ao longo do elesponto, tem uma cor amarelada. Dizem alguns que se trata da flor da alga, de onde se extrai o vermelhão. É no início do verão que ela aparece e serve de alimento às conchas e aos peixinhos pequenos que vivem nessas paragens. Dizem alguns marinheiros que é dela que o buzio retira a sua flor. Os peixes de água doce. Os peixes de lago e de rio produzem ovos em geral a partir dos cinco meses de idade. E todos sem excepção se reproduzem durante o primeiro ano de vida. Como acontece também com os marinhos. Estes não espelhem nunca de uma só vez. Ou os ovos no que respeita as fêmeas. Ou o esperma no caso dos machos. Antes todos eles preservam sempre, em maior ou menor quantidade, ovos ou esperma. A reprodução ocorre numa época fixa. A carpa, cinco ou seis vezes por ano. Esta põe os ovos sobretudo por altura do nascimento das constelações acaustes. Três, e todos os outros, apenas uma vez. Depositam os ovos nas águas paradas dos rios ou dos pântanos. Entre os canaviais. Assim acontece com o fochino e a perca. Os celuros e as percas põem ovos em fitas contínuas. Como os das rãs. Essa massa é um compacto de tal modo emaranhado que os pescadores, nos pântanos, tendem a desenredar das canas. É o que se passa com a da perca, que é uma fita muito larga. Os celuros de maiores proporções desovam nas águas profundas. Alguns à profundidade de uma braça. Os mais pequenos, por seu lado, fazem-no nos baixios. Sobretudo junto às raízes de um salgueiro ou de qualquer outra árvore. Ou perto de um caniçal ou no musgo. Acasalam por vezes uns com os outros, mesmo um muito grande com um pequeno. Aproximam um do outro aqueles canais a que há quem chamam umbilicais. Que emitem uma substância seminal. E deles espelhem. Uma, os ovos. O outro, o esperma. Todos os ovos que entram em contato com o esperma se tornam desde logo. Por assim dizer. No período de um dia. Mais claros e maiores. Mais tarde. Mas pouco tempo depois. Os olhos do peixe tornam-se visíveis. São estes os órgãos que, nos peixes, como aliás em todos os outros animais. Desde logo se distinguem melhor e que parecem maiores. Quanto aos ovos que não tenham tido contato com o esperma. Passa-se o mesmo que com os peixes de mar. São inúteis e infecundos. Dos ovos férteis. Quando os peixinhos crescem. Separa-se uma espécie de cápsula. Trata-se da membrana que envolve o ovo e o peixinho. Quando o esperma contacta com o ovo. Produz-se uma massa muito pegajosa. Que adeira as raízes ou aos lugares onde ocorreu a postura. Nos sítios onde a desova tenha sido muito abundante. É o macho que fica de guarda aos ovos. Enquanto a fêmea se afasta depois de os ter posto. Os ovos que mais tempo demoram para se desenvolver são os do siluro. Por isso o macho fica de guarda durante 40 ou 50 dias. Para evitar que os peixinhos pequenos que por ali passem lhe devorem as crias. Depois do siluro. Vem. Em segundo lugar. Pela forma lenta como seu desenvolvimento se consuma. A carpa. No entanto. Mesmo nestes casos. As crias que se salvam estão rapidamente em condições de fugir. Em algumas espécies minúsculas. Os peixinhos novos estão formados ao fim de 3 dias. Os ovos que tiverem tido contato com o esperma ganham logo o volume. Inclusivamente no próprio dia. E continuam a crescer depois. O do siluro atinge o tamanho de um grão de alfarroba. Os das carpas e de peixes do gênero. O de um grão de milho. É este o processo de reprodução e de desova destes peixes. A cálcis produz. Em águas profundas. Uma massa de alevins que permanecem agrupados. E o peixe que se dá o nome de tilão desove em locais ao abrigo do vento. O próprio peixe é de tipo gregário. A carpa. A bremaí. Por assim dizer. Todos os outros peixes retiram-se para águas pouco profundas para desovar. E com frequência uma única fêmea é seguida por 13 ou 14 machos. À medida que a fêmea vai pondo os ovos e avançando. Eles seguem na ispela e no sêmen. A maior parte dos ovos perde-se. É que. Como a fêmea os põe e vai nadando em frente. Os ovos que forem apanhados pela corrente e não caírem junto a uma planta dispersam-se. Porque. Excepção feita ao siluro. Nenhum dos outros peixes vigia os ovos. Salva a carpa. Se encontrar a massa dos seus próprios ovos. Nesse caso. Segundo se diz. Vigia-os. Todos os machos têm esperma. Menos a enguia. Esta não tem nem ovos nem sêmen. No entanto. Enquanto as tainhas sobem do mar até os pântanos e aos rios. As enguias. Pelo contrário. Descem destes até o mar. Geração espontânea de alguns peixes. A maior parte dos peixes. Portanto. Como dissemos. Nasce de ovos. Alguns. Porém. Nascem do lodo e da areia. Mesmo naquelas espécies que se reproduzem normalmente por acasalamento. E que põem ovos. Este o caso. Entre outros. Dos que nascem em pântanos. Como os que há. Ao que consta. Na região de Quenidos. Esse pântano secava. Por efeito do calor. E o lodo era completamente limpo. A água começava a acumular-se com as primeiras chuvas. E com elas se formavam novos peixinhos. Trata-se de uma espécie de mugem. Que se não reproduz por acasalamento. De um tamanho semelhante a um trombeiro. Nenhum destes peixes. Além do mais. Produz ovos ou esperma. Existem também nos rios da Ásia. Que desembocam no mar. Uns outros peixinhos minúsculos. Do tamanho dos das fritadas. Que se formam do mesmo modo dos anteriores. Há mesmo quem afirme que todos os mogens nascem do mesmo modo. O que é um erro. Porque é manifesto que as fêmeas deste animal têm ovos. E os machos. Esperma. Há todavia uma variedade de mugem que apresenta esta particularidade. A de nascer do lodo e da areia. Logo daqui se conclui que alguns peixes nascem de geração espontânea. Sem que haja ovos ou acasalamento. Mas em todas as espécies que não são nem ovíparas nem vivíparas. Os peixes provêm do lodo ou da areia. Ou de matérias em decomposição que se formam à superfície. Assim. Entre o peixe miúdo. Aquele a que se chama espuma nasce de fundos arenosos. Este peixe miúdo nem cresce nem se reproduz. Ao fim de um certo tempo morre. Mas outros aparecem. Assim, salvo um pequeno período, existe praticamente em todo o resto do ano. De facto, desde o nascer do arcturo, no outono, encontra-se até a primavera. E há provas de que por vezes brota do fundo. Quando faz frio, os pescadores não o apanham. Mas capturam no se estiver bom tempo. Como se o peixe deixasse o fundo à procura de calor. Na pesca de arrasto. Quando se raspa o fundo. Apanha-se mais e de melhor qualidade. As restantes espécies de peixe miúdo não são tão boas. Porque tem um crescimento demasiado rápido. Estes peixes aparecem em lugares sombrios e pantanosos. Quando há bom tempo e a terra aquece. Como ocorre na região de Atenas. Em Salamina. Junto ao monumento a Temistocles. E em Maratona. É em sítios como estes que aparece o peixe espuma. É comum portanto em lugares do mesmo tipo e com condições climáticas semelhantes. E de vez em quando surge também quando cai do céu uma tromba de água. Na espuma produzida pela água da chuva. Daí o seu nome. Às vezes, quando está a bom tempo. Essa espuma onde o peixe se encontra é elevada pelas águas do mar e fica à superfície. Lá aparece então o peixe espuma. Como as larvas nos lixos. Daí que muitas vezes este peixe seja trazido do alto mar até a costa. Está nas melhores condições e captura-se em grande quantidade quando o ano é humilde e quente. Há outras espécies miúdas originadas por peixes. Por exemplo, uma chamada góbio. Que é produzida por góbios minúsculos e de má qualidade. Que se enfiam no solo. Da espécie que se encontra no faleiro nascem as espadilhas. Delas, as anchovas. E das anchovas, as sardinhas. Há uma espécie única. Que se encontra no porto de Atenas. De onde vêm os chamados biqueirões. Existe também um outro tipo que produz os trompeiros e as tainhas. O peixe espuma. Que é estéreo e úmido. Dura pouco tempo. Como atrás se disse. Por fim, só restam a cabeça e os olhos. Todavia os pescadores arranjaram uma maneira de o transportar. É que, depois de salgado, resiste o melhor. Formação das anguias. As anguias não provém de um acasalamento nem são ovíparas. Nem nunca se capturou alguma que tivesse espermo ou ovos. Quando se abrem, não apresentam nem canais espermáticos nem oviductos. De facto, de entre os animais sanguíneos, esta é a espécie aqui. Na sua totalidade. Nem nasce de acasalamento nem de ovos. É óbvio que é assim que as coisas se passam. Em alguns charcos pantanosos. Quando se despeja completamente a água e draga o lodo. Voltam a aparecer anguias quando houver de novo a água da chuva. Em contrapartida. Em tempo de seca não há anguias. Nem mesmo nos charcos com água. É que as anguias vivem e alimentam-se de águas pluviais. Logo, torna-se evidente que nem nascem de acasalamento nem de ovos. Há porém quem pense que elas procriam. Porque em certas anguias encontram-se vermes intestinais. E pensa-se então que é desses vermes que as anguias nascem. O que não é verdade. Elas nascem. Isso sim. Das chamadas entranhas da terra. Seres que aparecem por geração espontânea no lodo e nos solos úmidos. Já se tem visto anguias a saírem desses vermes. E, se se abrirem, encontra-se-lhes no interior anguias. Estas tais entranhas da terra formam-se no mar e nos rios. Quando a putrefacção é intensa. Ou seja, no mar onde haja algas e nos cursos de água e pantanos junto às margens. Porque é aí que, por efeito do calor, ocorre a putrefacção. É este o processo porque se originam as anguias. Época da desova. Nem todos os peixes desovam na mesma estação nem em condições semelhantes. Como também a gestação não tem para todos duração equivalente. Assim, antes do acasalamento, constituem-se cardumes de machos e fêmeas. Mas, na altura do acasalamento e da postura, reúnem-se aos pares. Em certas espécies a gestação não dura mais de 30 dias. Noutras, é mais curta. Mas em todos os casos corresponde a um período divisível por 7. Os peixes com um período de gestação mais longo são os chamados marinos. O sargo é fecundado por volta do mês de Posidon e a gestação dura 30 dias. A tainha, a que há quem chame Mugen, e a liça desovam na mesma época depois de uma gestação equivalente à do sargo. Todos os peixes sofrem com a gestação. É por isso que, sobretudo nessa fase, tendem a sair da água. Já que eles próprios, tomados de fúria, se lançam para a terra. Geralmente mantém-se, durante todo esse tempo, num movimento constante, até a desova. De entre todos os peixes é principalmente a tainha que se comporta desta maneira. Depois da desova, sossegam. Em muitos peixes deixa de haver gestação quando se lhes formam no ventre pequenas larvas. Estas são umas criaturas pequenas que, enquanto vivas, lhes destroem os ovos. A desova ocorre na primavera nos peixes que se deslocam em cardumes e, na maioria dos casos, por volta do equinócio. Para além desses, a gestação varia. Ora acontece no verão. Ora no equinócio de outono. Dos que se deslocam em cardumes, o primeiro peixe a desovar é o peixe-rei, que desova perto de terra. E o último, o barbudo. A provalho está o facto de a postura do peixe-rei aparecer primeiro e a do barbudo em último lugar. Também a tainha é dos primeiros a desovar. Enquanto a salema, na maior parte dos casos, desova no princípio do verão. E algumas vezes no outono. A corneta, a que é a quem chame peixe-pau, desova também no verão. Vem depois a dourada, o peixe-lobo, o mórmero em todos os conhecidos por migradores. Os últimos a desovar, de entre os que vivem em cardumes, são o ruivo e a roncadeira, e fazem no notono. O ruivo desova no lodo, e por isso desova tarde, porque durante grande parte do tempo o lodo é frio. A roncadeira desova mais tarde do que o ruivo e para o fazer refugia-se nas algas, porque o seu habitação os lugares rochosos. Tem uma gestação muito longa. Os trombeiros desovam depois do solstício de inverno. Dos restantes, os que vivem no alto mar na maioria reproduzem-se no verão. Prova disso é que não se capturam durante esse período. O mais fecundo de entre os peixes é o trombeiro e, de entre os seláceos, o tamboril. Todavia estes peixes são raros, porque morrem com facilidade. Põe os ovos em aglomerados e junto à costa. De um modo geral, os seláceos são menos fecundos por serem viviparos, mas aqueles cujas crias melhor sobrevivem em função do tamanho que tem. O peixe aqui se chama agulheta tem igualmente uma desova tardia e, na sua maioria as fêmeas, antes da desova, são rasgadas pelos ovos. Estes não se caracterizam tanto pela quantidade, como pelo tamanho. Tal como fazem as crias da tarântula, também as da agulheta cercam a mãe. É que ela desova junto ao próprio corpo e, se se lhe tocar, os filhotes fogem. Quanto ao peixe-rei, desova esfregando o ventre na areia. Os atums rasgam-se também por causa da gordura e vivem dois anos. A prova da ONU nos pescadores é que, quando se dá o caso de no ano falharem os atums novos, no ano seguinte falham os adultos. Dá a ideia de que estes são o ano mais velhos do que as sereias. Os atums e as cavalas acasalam no fim do mês do Elafebolion e desovam no início do Hecatombeon. Põe os ovos numa espécie de saco. O crescimento dos atums é rápido. De facto, depois de esses peixes desovarem no ponto, do ovo nascem alevins. Aqui uns chamam escódilas e os bizantinos, alcidas, por crescerem em poucos dias. Estas crias partem no final do outono com as mães e voltam na primavera, já como sereias. De resto, quase todos os outros peixes têm um crescimento rápido. Mas o dos peixes do ponto é ainda mais célebre. De facto, aí até os bonitos crescem de dia para dia de forma claramente visível. Mas de um modo geral é preciso ter a noção de que os mesmos peixes, em locais diversos, não acasalam nem se reproduzem na mesma altura, como também não desovam ou se encontram nas melhores condições físicas ao mesmo tempo. Por exemplo, as chamadas roncadeiras em alguns lugares desovam por altura das cefas. As indicações que demos correspondem apenas à tendência geral. Os côngros também têm ovos. Mas esse facto não é evidente do mesmo modo em todos os lugares. Nem as ovos são muito perceptíveis devido à gordura. As ovos são alongadas, como acontece com as das serpentes. Mas se se puser este animal sobre o fogo, a situação torna-se patente. À medida que a gordura arde e se derrete, os ovos saltam e estouram ao rebentar. Além disso, se se lhes tocar e se se lhes passar os dedos, o sebo dá a sensação de ser liso e o ovo rugoso. De toda maneira, alguns côngros têm sebo e não apresentam ovos, enquanto outros não têm sebo. Mas em contrapartida têm ovas, tal como acabamos de referir. O acasalamento dos vivíparos, portanto, a respeito dos animais que voam e dos que nadam, como também dos terrestres ovíparos, já se falou praticamente de todos. Sobre eles abordou-se a questão do acasalamento, da gestação e de outras funções equivalentes. Importa considerar agora o que se passa com os animais terrestres vivíparos e com o homem, usando a respeito deles critério equivalente. No que toca o acasalamento, tratamos das particularidades e das características comuns a todos. Comum a todos os animais é a excitação, o apetite sexual e sobretudo o prazer que resulta do acasalamento. Por outro lado, as fêmeas ficam arredias nos primeiros tempos depois de parirem, e os machos, no período do acasalamento. Assim, os cavalos mordem nos outros cavalos, lançam por terra os cavaleiros e perseguem-nos. Os javalis são terrivelmente violentos, ainda que bastante enfraquecidos durante este período devido ao acasalamento. Travam-nos contra os outros lutas espantosas, cobre-se de uma coraça, ou seja, tornam de propósito a pele o mais espessa possível esfregando-se de encontro as árvores, ou rolando-se repetidamente na lama e deixando-se secar. Atiram-se uns contra os outros, tentando expulsar-se da manada com um tal impeto que muitas vezes ambos sucumbem. O mesmo se passa com os touros, os carneiros e os bolhas. Enquanto antes pastavam juntos, Na estação do cio os separam-se e travam combates terríveis uns com os outros. Também no caso do camelo, o macho torna-se agressivo na altura do cio, se um homem ou outro camelo se aproxima. E com maioria de razão se se tratar de um cavalo, porque com ele o camelo vive em guerra permanente. Outro tanto acontece com os animais selvagens. Assim, os ursos, os lobos e os leões tornam-se, nessa altura, agressivos. Seja o que for que deles se aproxime, mas tem menos oportunidade de guerrearem uns contra os outros porque nenhuma destas espécies vive em grupo. As ursas são também agressivas quando tem crias, como as cadelas quando tem cachorros. Também os elefantes se tornam selvagens com o acasalamento. E é em função disso que, na Índia, os criadores os não deixam cobrir as fêmeas. Porque se, nessas circunstâncias, se enfurecem, chegam a derrubar casas de construção pouco segura e provocam muitos outros prejuízos do gênero. Diz-se também que uma alimentação abundante os torna mais tranquilos. Se se eles juntar outros elefantes, consegue-se dominá-los e domesticá-los, cabendo aos recém-chegados metê-los na ordem. Os animais que acasalam é miúde e que não tem uma época determinada para o fazer, como os que vivem em companhia do homem. Os porcos e os cães traço apresentam estas características mais esbatidas, graças à frequência com que acasalam. O cio das fêmeas de entre as fêmeas, as mais fogosas para a copulação, sobretudo a égua e depois a vaca. As éguas são o tipo de fêmea em delírio. Daí que se lhes usa o nome. E é o único animal com que isto acontece, num sentido injurioso, para aludir as mulheres que são descomedidas no prazer sexual. Diz-se também que as éguas são fecundadas pelo vento, na época do cio. Por isso, em Creta, não se separam os garanhões das fêmeas, porque elas próprias, quando ficam com o cio, se afastam dos outros cavalos. É a propósito de um estado semelhante a este que, quando se trata do porco, se fala do apetite do varrasco. As éguas não correm então nem para nascente nem para poente, mas na direcção norte ou sul. Quando sentem o cio, não permitem que ninguém se aproxime, até ficarem esgotadas de cansaço ou até atingirem o mar. Então soltam um corrimento, a que se chama loucura da égua, semelhante àquele que os potros apresentam na altura do nascimento. Este corrimento assemelha-se ao da porca e é muito procurado pelas mulheres que preparam filtros. Na época do acasalamento, as éguas aproximam a cabeça umas de encontro às outras mais do que o faziam antes, agitam sem cessar a calda e o relincho que produzem é diferente do de outras ocasiões. Além disso, corre-lhes do órgão genital um líquido semelhante ao sêmen, mas muito mais fluido do que o do macho. E a este líquido que há quem chame loucura da égua, e não a excrescência dos potros. Dizem que é difícil de recolher, porque corre pouco a pouco. Dá-se também o caso de as éguas urinarem muitas vezes e brincarem umas com as outras quando estão com o cio. São estes os comportamentos próprios da espécie cavalar. Quanto às vacas, deixam-se tomar de desejo pelo touro. Ficam de tal maneira apanhadas pelo cio que seria impossível aos vaqueiros dominá-las ou prendê-las. Percebe-se quando as éguas e as vacas estão com o cio, porque os seus órgãos genitais incham e pela vontade repetida que têm de urinar, tanto umas como outras. Além disso, as vacas sobem para os touros, seguem-nos sem tréguas e ficam especadas junto deles. São primeiro as mais novas a ficarem com o cio, tanto nas éguas como nas vacas. E quando faz bom tempo e elas estão de boa saúde, mais excitadas ficam. As éguas, quando os cílios tosquiam pelo, perdem boa parte do ardor e tornam-se mais calmas. Os garanhões reconhecem pelo cheiro as fêmeas da manada, mesmo que poucos dias tenham estado juntos antes do acasalamento. E se a estas fêmeas se tiverem juntado outras, eles repelem-nas à dentada, para pastarem a parte cada um com as suas fêmeas. Dá-se a cada garanhão a volta de 30 éguas ou um pouco mais. Quando um outro macho se aproxima, o garanhão reúne as suas fêmeas num mesmo sítio e define a correr um círculo em volta delas. Então avança e trava o combate com o intruso. Se uma delas se mexer, ele morde-a e não a deixa sair do sítio. O touro, na época do acasalamento, junta-se às fêmeas para pastar e combate os outros machos, em cuja companhia antes se encontrava. É o que se chama repudiar a manada. Muitas vezes os touros, caso dos do epiro, desaparecem durante três meses. De um modo geral, os machos, se não sempre e pelo menos muitas vezes, não vão pastar com as fêmeas antes da época do acasalamento. Fazem vida à parte, já em idade adulta, e pastam em separados machos das fêmeas. As porcas, quando estão tomadas pelo cio, diz-se então que pedem o varrasco. Chegam a atacar as pessoas. No caso das cadelas, a este estado chama-se andar atrás do cão. De toda forma, verifica-se um inchaço nos órgãos genitais das fêmeas, quando desejam o macho, e ficam com essas partes úmidas. As éguas, por essa altura, chegam a deixar correr um líquido esbranquiçado. As fêmeas têm fluxos menstruais, mas em caso algum tão abundantes como na mulher. Mesmo assim, no caso das ovelhas e das cabras, quando chega a época do acasalamento, esses fluxos verificam-se antes da cobrição. Depois de terem sido cobertas, esses sinais voltam a aparecer, para desaparecerem de seguida até o momento do parto. Depois reaparecem, e é por eles que os pastores percebem que o nascimento está iminente. Após o parto, o fluxo torna-se abundante, primeiro não muito sangrento, mas depois claramente sanguíneo. Na vaca, na burra e na égua, devido ao tamanho do animal, estes fluxos são abundantes, ainda que proporcionalmente reduzidos. A vaca, quando está com o cio, tem um fluxo menstrual curto, de cerca de um oitavo de litro ou pouco mais. O momento melhor para a cópula coincide com este fluxo. A égua é, de entre os quadrúpedes, a fêmea que mais facilidade tem em parir, e a que melhor evacua os lóquios. Mas é também a que tem o fluxo sanguíneo menos abundante, proporcionalmente ao tamanho do corpo, nas vacas e nas éguas. As menstruações aparecem sobretudo a um ritmo de dois, quatro ou seis meses. Mas não é fácil percebê-lo, se se não fizer um acompanhamento muito próximo do animal, e se não tiver prática do assunto. Daí que há quem pense que estas fêmeas não são menstruadas. As mulas não têm qualquer fluxo menstrual, mas apresentam uma urina mais espessa do que a fêmea em geral. De forma generalizada, a secreção da bexiga é mais espessa nos quadrúpedes do que no homem, e, no caso das ovelhas e das cabras, e ainda mais espessa do que nos machos. No referente às burras, Pelo contrário, a urina da fêmea é mais fluida do que do macho. A da vaca é mais acrida do que a do boi. Depois do parto, a urina de todos os quadrúpedes torna-se mais espessa, o que acontece em tanto maior grau quanto menor for o fluxo menstrual. O leite, quando as fêmeas começam a ser cobertas, tem um aspecto purulento, mas pode consumir-se depois do parto. Durante a gestação, as ovelhas e as cabras engordam e comem mais. O mesmo se passa com as vacas e com todos os outros quadrúpedes. De toda forma, a época em que, por assim dizer, os animais em geral estão no cio é a primavera. Mas esta época não coincide em todos os casos. Depende da estação conveniente para a criação de filhotes. Assim, as porcas estão prenhes durante quatro meses, e parem no máximo 20 leitões. Se a ninhada for numerosa, a mãe não consegue criar todos os filhotes. Quando envelhecem, as porcas continuam a parir da mesma maneira, mas são mais arredias ao acasalamento. Parem depois de uma só cópula, mas é preciso fazê-las cobrir várias vezes, porque elas espelhem, depois da cópula, uma substância que há quem chame fluxo da porca. Esta evacuação ocorre em todas as porcas, mas algumas espelhem juntamente o esperma. O leitão que teve problemas durante a gestação e que não atingiu seu desenvolvimento pleno, é chamado atrasado da ninhada. Este incidente acontece em qualquer parte do útero. Quando acaba de parir, a porca oferece ao primeiro leitão que nasce a primeira teta. Não convém fazê-la cobrir quando está com o cio, antes de ter as orelhas pendentes. Caso contrário, ela fica de novo excitada. Se em contrapartida ela estiver no ponto, uma só cópula é, como dissemos, suficiente. Deve dar-se ao varrasco cobridor grãos de cevada, e a porca que acabou de parir, cevada cozida. Há porcas que produzem excelentes leitões desde que começam a parir e só nessa ocasião. Outras já têm uma certa idade quando passam a produzir boas crias e leitões de qualidade. Há quem diga que, se a porca perder um olho, na maior parte dos casos morre rapidamente. Na grande maioria as porcas vivem cerca de uns 15 anos, mas algumas chegam a atingir os 20. As ovelhas e as cabras. As ovelhas ficam prenhas depois de 3 ou 4 cópulas, mas se chover depois do acasalamento, elas abortam. E o mesmo se passa com as cabras. Parem no máximo 2 crias, mas por vezes 3 ou 4. A gestação dura 5 meses, tanto no caso da ovelha como no da cabra. Em certos lugares de clima temperado e que proporcionam um pasto abundante, chegam a parir 2 vezes por ano. A cabra vive cerca de 8 anos, a ovelha 10, mas a maioria destes animais vive menos tempo, excepto os carneiros que são cabeça de rebanho. Esses chegam a atingir 15 anos. Em todos os rebanhos, treina-se um guia das outras rezes, que se põe à frente quando o pastor o chama pelo nome. Vai sendo habituado a fazê-lo desde cedo. As ovelhas da Etiópia vivem 12 ou 13 anos, e as cabras 10 ou 11. Macho e fêmea acopulam durante toda a vida no que toca a ovelha e a cabra. As ovelhas e as cabras podem ter gêmeos, se tiverem uma boa alimentação, ou se o bode ou o carneiro tiverem propensão para gêmeos, ou então a mãe. Produzem fêmeas ou machos, conforme a água que bebem, porque há a que favorece o nascimento de fêmeas e a que propicia o de machos, e também de acordo com o acasalamento. Se a cópula ocorrer com vento norte, nascem sobretudo machos, com vento sul, fêmeas. Mas mesmo as que produzem fêmeas podem mudar e produzir machos. Basta que durante a cópula estejam voltadas ao norte. As fêmeas que têm por hábito acasalar de manhã, recusam os carneiros que as tentem cobrir mais tarde. Há crias brancas e negras, conforme as veias que o carneiro tem debaixo da língua sejam brancas ou negras. Se forem brancas, as crias são brancas. Se forem negras, negras. Se as veias forem de ambas as cores, também as crias o são. Ou então são avermelhadas. Se aquelas também o forem. As fêmeas que bebem água salgada são as primeiras a acasalar. Mas tem de se lhes dar sal antes e depois de parirem. Como também na primavera. No caso das cabras, os pastores não determinam um guia do rebanho. Porque estes animais não são de uma natureza estável. Mas vivem agitada. Se são as ovelhas mais velhas que têm o cio na estação própria, os pastores dizem que tudo indica um bom ano para os carneiros. Se tal acontece com as mais novas, vai haver poucas crias. A reprodução dos cães. Há inúmeras raças de cães. Mas o cão da lacone e a cadela da lacone acasalam com oito meses. Há cães que, já por esta idade, levantam a perna para urinar. A cadela é fecundada numa só cópula. Este é um facto sobretudo evidente no caso dos acasalamentos furtivos. Basta uma só cópula para a cadela ficar preenho. A cadela da lacone fica preenho durante uma sexta parte do ano. Ou seja, 60 dias. Mas pode acontecer que se ultrapasse este período em um, dois ou três dias. Ou então haja um dia menos. Os cachorros que ela tem são cegos, após o nascimento, durante 12 dias. Depois de parir, a cadela pode voltar a ser coberta ao fim de seis meses. Nunca antes. Há cadelas que andam preenhos durante a quinta parte do ano. 72 dias. Portanto, e os cachorros que elas têm são, neste caso, cegos durante 14 dias. Há também as que andam preenhos durante um quarto do ano. Ou seja, três meses completos. E então os cachorros que parem são cegos durante 17 dias. Parece que a cadela anda com o cio por um tempo equivalente. As menstruações, nas cadelas, duram sete dias e são acompanhadas de um inchaço dos órgãos genitais. Durante esse período elas não se dispõem a cópula, só nos sete dias subsequentes. De fato dá a ideia de que todas as cadelas estão com o cio durante 14 dias. Ou mesmo, em alguns casos, este período pode prolongar-se até aos 16 dias. Quando dão à luz, a expulsão da placenta ocorre ao mesmo tempo que o nascimento dos cachorros. Trata-se de uma substância específica e viscosa. O volume das cadelas, depois do parto, é bastante reduzido em relação ao tamanho do corpo no seu estado normal. Quanto ao leite, as cadelas têm no antes de parir. Há uns cinco dias. Em certos casos pode aparecer uns sete dias antes ou então apenas quatro. O leite pode ser utilizado logo após o parto. A cadela da lacônia tem leite 30 dias depois do acasalamento. Primeiro esse leite é espesso, mas com o tempo vai fluidificando. O leite da cadela difere, pelo grau de espessura, do dos outros animais, mas é semelhante ao da porca e da libre. Há também um sinal que denuncia que as cadelas estão na idade própria para a cobrição. Assim, como acontece com o ser humano, as tetas das fêmeas incham e apresentam a consistência de uma cartilagem. Todavia é difícil, a quem não tem experiência, dar-se conta deste facto. Porque este sinal é dificilmente perceptível. Eis o que se passa com a fêmea. No macho nada de semelhante acontece. Estes alçam a perna para urinar em geral com seis meses de idade. Há também os que só o fazem mais tarde, já com oito meses, ou outros ainda antes dos seis. Para simplificar, digamos que o fazem quando atingem o pleno vigor. As fêmeas, em contrapartida, urinam sempre agachadas. Mas já se tem visto algumas que alçam a perna para urinar. A cadela dá luz doze cachorros no máximo, mas na maior parte dos casos cinco ou seis. Houve até já uma que só teve um cachorro. As cadelas da lacônia têm geralmente oito. Fêmeas e machos acasalam durante toda a vida. Os cães da lacônia apresentam uma particularidade. Os que trabalham têm mais propensão para acasalar do que os que estão inactivos. O cão da lacônia vive a volta de dez anos. A fêmea, cerca de doze. Nas outras raças, a maior parte vive uns quatorze ou quinze anos, mas alguns chegam aos vinte. Por isso, há quem pense que Homero teve razão em dizer que o cão de Ulisses morreu com vinte anos. Mas ainda sobre os cães da lacônia, como os machos trabalham mais, as cadelas duram mais do que eles. Nas outras raças, não há diferença notável de longevidade. No entanto, os machos tendem a durar mais do que as fêmeas. O cão não muda os dentes a não ser os chamados caninos. Esses pérdios aos quatro meses. Tanto as fêmeas como os machos, como os cães só mudam esses dois dentes. Há quem o conteste. Assim, alguns, pelo fato de os cães só mudarem dois dentes, defendem que não mudam nenhum. Porque é difícil detectar esse facto. Por outro lado, quem viu os caninos caírem generaliza e acha que todos caem. A idade dos cães conhece-se pelos dentes. Assim, os novos têm nos brancos e agudos, os mais velhos, escuros e rombos. A reprodução dos bovinos. O bom emprenha a fêmea com uma só cópula, mas cobra com tal ardor que ela chega a dobrar-se debaixo dele. Se a tentativa de cobrição falhar, a fêmea precisa de um período de 20 dias para se deixar cobrir outra vez. Os touros mais velhos também não cobrem a mesma vaca várias vezes no mesmo dia. A não ser depois de um certo intervalo de tempo. Pelo contrário, os mais novos, na plenitude da força, cobrem a mesma vaca várias vezes ou inclusivamente várias vacas. O touro é o macho que menos se excita. É o touro que vence os outros que a casala. Mas quando este fica esgotado da cópula, o vencido volta a atacar e muitas vezes sai vencedor. Os machos cobrem e as fêmeas deixam-se cobrir, com a possibilidade de emprenhar, a partir da idade de um ano. Mas, na maior parte dos casos, começam com um ano e oito meses, sendo a idade mais comum dois anos. A fêmea anda a emprenha durante nove meses e dá-los no décimo. Mas há quem defenda que ela anda a emprenha em dez meses, nem mais nem menos um dia. O bezerro que nasce antes do período que indicamos é um aborto, sem condições de sobrevivência. De facto, tem uns cascos moles e mal formados. A vaca pare. Na maior parte dos casos, uma só cria, e raras vezes, duas, gere a casala durante toda a vida. As fêmeas vivem, em geral, uns quinze anos. O mesmo se diga dos machos. Se tiverem sido castrados, alguns chegam a viver vinte anos ou mais, se forem de boa constituição. De facto, costuma-se castrar os bois e habituá-los a guiar a manada, como acontece também com os carneiros. Esses bois castrados vivem mais tempo do que os outros, porque não trabalham e pastam erva fresca. O boi atinge a plenitude física aos cinco anos. Assim, há quem ache que Homero teve razão a dizer, um touro de cinco anos e um boi de nove estações. O que quer dizer a mesma coisa? O boi muda dentição aos dois anos e, como o cavalo, não perde os dentes todos ao mesmo tempo. Nem muda de cascos, quando sofre de gota. Apenas estes lhe incham muito. O leite, após o parto, pode logo usar-se. Antes, a vaca não tem leite. O primeiro leite que se ordenha, se coalhar, fica duro como pedra. Este processo ocorre-se se lhe não misturar água. As vitelas com menos de um ano não acasalam, a não ser em casos patológicos. Mas já houve situações em que fêmeas se deixaram cobrir e machos acasalaram com dez meses. A maior parte das vacas começa a acasalar por volta do mês do Targelion ou do Syroforion. No entanto, algumas são fecundadas até o outono. Quando são muitas as que ficam preens e se prestam a cobrição, isso é tomado como sinal de um inverno duro e chuvoso. As vacas andam em manadas como as éguas, mas em menor quantidade. A reprodução do cavalo. Quanto ao cavalo, o macho começa a cobrir com dois anos, e a fêmea a ser coberta com a mesma idade. Todavia, estes são casos raros. E as crias geradas por estes animais são mais pequenas e mais fracas. Em geral, os garanhões começam a acasalar e as éguas a ser cobertas com três anos. Geram então crias que vão sempre melhorando de qualidade até aos 20 anos dos progenitores. A égua anda preen em 11 meses e dá a luz no décimo segundo. Não há um número fixo de dias para o cavalo emprenhar a égua. Pode levar um, dois ou três dias. Ou mesmo mais. O burro é mais rápido do que o cavalo a deixar preen em uma fêmea que cobre. Mas o acasalamento dos cavalos não é tão penoso como o dos bovinos. O cavalo e a égua são, depois do ser humano, a espécie mais lasciva. O acasalamento dos animais mais novos pode acontecer antes da idade, se tiverem comida boa e com abundância. De uma forma geral, a égua é unípara, embora possa ter também duas crias, o que é o máximo. Já se viu uma dar à luz duas mulas, o que é considerado um caso extraordinário. O garanhão pode cobrir com apenas a 30 meses, mas não é propriamente capaz de procriar. Se não depois de ter mudado os dentes, já houve alguns, ao que se ouve dizer, que fecundaram enquanto mudavam a dentição, a menos que sejam estéreos por natureza. O cavalo tem 40 dentes e muda os primeiros 4. Com 30 meses, 2 de cima e 2 de baixo. Depois, passado mais um ano, muda mais 4. Da mesma maneira, 2 de cima e 2 de baixo. E com mais um ano ainda, mais 4. Pelo mesmo processo. Mas ao fim de 4 anos e 6 meses, não muda mais nenhum dente. Houve já animais que os mudaram todos ao mesmo tempo. Na primeira mudança. Como também outros que os mudaram todos juntos na última fase. Mas estes são casos raros. O que equivale a dizer que é com a idade de 4 anos e 6 meses que o cavalo está perfeitamente apto para a reprodução. Os cavalos mais velhos, porém, são melhores reprodutores. Tanto os machos como as fêmeas. Os garanhões podem até cobrir as mães e as filhas. É então que a criação é considerada perfeita. Quando os cavalos cobrem a própria progenitura. Os setas montam as éguas prenhes. Logo que o feto dá a volta. E afirmam que por este processo o parto se torna mais fácil. Os restantes quadrúpedes deitam-se para parir e, por isso, em todos os casos, a cria sai de lado. Pelo contrário, a égua, quando o momento do parto está próximo, põe-se de pé e fica quieta para ter a cria. A maior parte dos cavalos vive a volta de 18 a 20 anos. Alguns 25 ou 30. Se tiverem um tratamento cuidado, podem chegar até os 50. Mas, na maior parte dos casos, uma vida longa corresponde a 30 anos. A fêmea vive geralmente 25 anos, mas já se viu algumas viverem até os 40. Os machos vivem menos tempo do que as fêmeas por causa do esforço que o acasalamento lhes exige. E os que são criados sozinhos menos ainda do que os que vivem em manada. A fêmea atinge a plenitude de comprimento e de altura aos 5 anos. E o macho, aos 6. Durante os 6 anos seguintes, ganham corpulência e robustez até os 20 anos. As fêmeas atingem o pleno desenvolvimento antes dos machos. Embora, no ventre materno, os machos cresçam mais depressa do que as fêmeas, como acontece também no ser humano. E de resto, o mesmo se passa com os outros animais que procriam muitas crias. A burra, ao que se diz, amamenta o filhote até os 6 meses. Mas depois não o deixa aproximar-se, porque ele estica-lhe demasiado as tetas e magoa-á. O potro é amamentado durante mais tempo. Tanto o cavalo como a mula atingem o seu pleno desenvolvimento com a mudança dos dentes. Mas, depois de os terem mudado todos, não é fácil saber-lhes a idade. Por isso se diz que o cavalo tem uma marca antes de ter mudado os dentes, depois de os mudar, perdeu também a marca. Mas é sobretudo pelo canino que se lhe reconhece a idade depois da mudança dos dentes. Assim, o canino dos cavalos de selo é mais pequeno por causa do desgaste a que é sujeito. Porque é sobre esses dentes que se aplica o freio, enquanto o dos cavalos que não se montam é grande, mais rombo. E o dos mais novos, pontiagudo e pequeno. O macho cobre em todas as épocas do ano e durante toda a vida. A fêmea deixa-se cobrir durante toda a vida, mas não em qualquer ocasião, a menos que se prenda com uma corda ou outra coisa para obrigar. Não há uma estação determinada que o impeça de se deixar cobrir ou de acasalar. Todavia, se o acasalamento ocorrer num momento qualquer, nem sempre elas conseguem alimentar as crias. Em Opunti, numa criação, houve um cavalo que continuou a cobrir com 40 anos. Mas era preciso ajudá-lo a erguer as patas da frente. As éguas começam a acasalar na primavera. Quando a égua dá a luz, não volta a ficar preenha e logo de seguida, deixa passar um tempo e pode parir crias de melhor qualidade 4 ou 5 anos após o parto anterior. Deve-se deixar passar um ano de intervalo e fazer uma espécie de pousio. Logo, como dissemos, a égua dá a luz com intermitência, a burra fala sem interrupção. Há também éguas totalmente estéreis, outras, que concebem com facilidade mas não conseguem levar a gestação até o fim. O que mostra que as coisas se passam desta maneira é, ao que se diz, que o feto de secado mostra uma outra espécie de rins, para além dos normais, dando a ideia de ter 4 rins. Quando a égua dá a luz, de imediato engolo e coriam, retira do potro, para escomer, as excrescências que estitem na testa, a que se chama loucura da égua. Em tamanho, esta excrescência é um pouco mais pequena do que um figo, quanto a forma, é achatada, redonda e de uma cor escura. Se se lhe tirar essa excrescência antes de a égua o fazer, e se ela lhe sentir o aroma, fica excitada e furiosa com o cheiro. É por isso que as bruxas procuram a loucura da égua e têm interesse nela. Se uma égua, coberta por um cavalo, o for também por um burro, o embrião que ela gerava morre. Os criadores não treinam nenhum cavalo para guiar a manada, como fazem com os bois. É que a natureza destes animais não é mansa, mas vive e requieta. A reprodução dos burros. O burro cobre e a burra deixa-se cobrir com 30 meses, idade em que muda também os primeiros dentes. Os segundos caem-lhe seis meses depois, e os terceiros e os quartos, com o mesmo intervalo. Estes últimos são as chamadas marcas, mas também já se viu uma burra com um ano ficar preen e criar o filhote. A burra, depois de coberta, espelha o sêmen na urina, se se não evitar que o faça. Por isso se lhe bate, quando o acasalamento termina, e se vai atrás dela. A burra dá luz ao fim de 12 meses. Na maior parte das vezes dá luz uma só cria, porque é de natureza unípara. Mas também ocasionalmente pode ter dois filhotes. O burro que cubre uma égua a seguir a um cavalo destrói o embrião, como acima afirmamos. Mas o contrário não acontece. Quando a égua tiver sido coberta por um burro, a burra preen e começa a ter leite no décimo mês da gestação. Sete dias depois de parir pode ser de novo coberta. E é exatamente quando a casala neste preciso dia que melhor concebe. Embora o mesmo possa acontecer também mais tarde. Se não tiver ainda parido antes de mudar a marca, não concebe nem se deixa fecundar para todo o resto da vida. Não aceita parir diante seja de quem for ou a luz do dia. Por isso a levam para um lugar sombrio quando está para parir. Pode ter crias durante toda a vida, se tiver começado a parir antes de lhe cair a marca. O burro vive mais de 30 anos, e a fêmea é mais tempo do que o macho. Cruzamentos entre burros e cavalos Quando um cavalo cobra uma burra ou um burro uma égua, o aborto acontece com maior frequência do que quando o acasalamento ocorre entre animais da mesma espécie. Cavalo com égua e burro com burra. O tempo da gestação, quando se une cavalo com burro, depende do macho. O que pretendo dizer é que a gestação dura o tempo correspondente ao de uma cria gerada pelo macho com uma fêmea da mesma espécie. Em contrapartida, o tamanho do corpo, o aspecto e o vigor da cria parecem-se mais com os da fêmea. Mas se este tipo de cópula se repetir, e não se espaçar este modelo de acasalamentos, a fêmea torna-se estéreo em pouco tempo. Eis porque quem se ocupa destes animais os não cruza continuamente, mas com intervalos. De resto, a égua não aceita o burro, nem a burra, o cavalo. A menos que o parceiro de raça Zenina tenha mamado leite de égua, por isso se põe a mamar na égua os burricos. A que se chama mama-éguas? Os burros acasalam no pasto, impondo-se as éguas pela força, como os cavalos. O acasalamento das mulas. A mula cobre e acasala depois da mudança dos primeiros dentes. Com sete anos o macho pode mesmo fecundar a fêmea e já se viu nascer um garrano de um mulo que cobriu uma égua. Mais tarde, deixa de acasalar. Com as mulas, já se viu algumas ficarem prenhes, embora sejam incapazes de levar a bom termo a gestação. As mulas da Síria, na parte superior da fernícia, acasalam e parem. Trata-se porém de uma raça parecida com o mulo, mas diferente. Os chamados garranos nascem de uma égua, quando ela adoece durante a gestação. Como, no caso do ser humano, os anões e os báqueros, se se trata dos porcos. Por outro lado, como se verifica também com os anões, o garrano tem uns órgãos genitais enormes. O mulo vive uma série de anos. Um ouvejá que viveu 80 anos, como aconteceu com um em Atenas por altura da construção do templo. Este mulo era poupado ao trabalho devido à idade que já tinha. Mas ele, como se estivesse atrelado, caminhava ao lado das juntas e estimulava-as a trabalhar. De tal modo que se promulgou um decreto que proibia os negociantes de cereais afastarem-no dos seus crivos. A mula envelhece mais lentamente do que o macho. Há quem diga que a mula evacua o fluxo menstrual com a urina e que o macho envelhece mais depressa por aspirar o cheiro desta urina. Determinação da idade dos quadrupídeos. É portanto este o processo porque se efectua a reprodução destes animais. Quem se ocupa com o seu tratamento sabe distinguir os novos dos velhos. Se se lhes esticar a pele da maxila e ela retomar rapidamente a posição normal. O quadrupídeo é novo. Se ficar enrugada durante muito tempo, é velho. O camelo fêmea anda preem em 10 meses e gera sempre uma única cria. Ou seja, é uníparo. Costuma separar-se a mãe dos filhotes ao fim de um ano. Trata-se de um animal com uma vida longa, para cima de 50 anos. Dá luz na primavera e tem leite até emprenhar outra vez. A carne e o leite do camelo fêmea são de primeira qualidade. Bebe-se o leite do camelo fêmea misturado com água. Numa proporção de duas ou três partes de água para uma de leite. Reprodução dos elefantes. Os elefantes machos e fêmeas começam a casalar antes dos 20 anos. Quando a fêmea é fecundada, anda preem, segundo uns, durante um ano e seis meses. Segundo outros, durante três anos. O motivo desta discrepância na contagem do tempo resulta de não ser fácil de observar o acasalamento. A fêmea, para parir, agacha-se sobre as patas traseiras e é evidente que tem dores. A cria, quando nasce, mama com a boca e não com a tromba. Começa a andar e a ver logo após o nascimento. O javali. As fêmeas do javali são cobertas no início do inverno e dão à luz na primavera. Para tal afastam-se para lugares inacessíveis, escarpados, cheios de ravinas e muitos sombrios. O javali fica com as fêmeas normalmente durante 30 dias. O número de crias e o tempo de gestação são os mesmos que para as porcas domésticas. O javali tem um grunhido que fez lembrar o dos porcos, com a peculiaridade de a fêmea grunhir mais do que o macho, que o faz poucas vezes. Os javalis que são castrados são maiores e mais agressivos. Como diz também o Mero, criou um javali castrado. E este nem mesmo se parecia com um animal criado com os frutos da terra, mas antes com um cume arborizado. Os javalis ficam castrados porque, quando são jovens, apanham uma doença que lhes causa prurido nos testículos. Ao esfregarem-se nas árvores, destroem os testículos. O veado e a corsa. A corsa, como atrás dissemos, geralmente é coberta à força. De fato a fêmea muitas vezes não aguenta o macho, devido à rigidez do pênis. Todavia, acontece também haver corças que se mantêm tranquilas durante a cópula, como as ovelhas. Quando estão com o cio, afastam-se umas das outras. Por seu lado, o macho tende a mudar de fêmea e a não se manter com a mesma. Em pouco tempo deixa uma para avançar para a outra. O acasalamento acontece depois do arquituro. Nos meses de Boedromion e Memacterion, a corsa anda para em oito meses. Engravida ao fim de poucos dias, e o mesmo macho emprenha muitas. Na maior parte dos casos dá à luz uma única cria, mas já se viu corsas, ainda que raramente, terem duas. Pare os filhotes na berma dos caminhos, com medo dos predadores. O crescimento das crias é rápido. Normalmente as corsas não têm fluxo menstrual, mas no momento do parto espelhem um corrimento viscoso. Costumam conduzir as suas crias para o covil, que é o lugar que lhes serve de refúgio. Uma caverna com uma só entrada, onde costumam também proteger-se dos seus perseguidores. Sobre o tempo de vida dos veados, há histórias que falam de uma grande longevidade. Mas essas lendas não parecem ter fundamento. Além de que o tempo necessário à gestação e à criação dos filhotes não coincide com a ideia de uma vida longa. Na montanha é o que se chama dos veados, que fica em Arginusas na Ásia Menor. Onde morreu Alcibides, todas as corsas têm as orelhas fendidas. De tal modo que, mesmo que se desloquem para outras regiões, podem ser reconhecidas. As crias, ainda no ventre materno, já têm esta característica. As fêmeas têm quatro tetas como as vacas. Quando estão prenhes, os machos separam-se cada um para seu lado e, por efeito do cio, cada um isolado dos outros. Abre buracos no chão e lança um mau cheiro como os budes. Ficam com o focinho negro por causa do pó. Como acontece também com os budes. Assim vivem até ao tempo das chuvas. Depois do que voltam aos pastos, o animal age deste modo em função da natureza lasciva que tem. Como também da obesidade que o caracteriza. De facto, a gordura que apresentam atinge o seu máximo no verão. A ponto que chegam a não conseguir correr e a deixar-se apanhar pelos caçadores que os perseguem a pé. A segunda ou terceira tentativa. O calor e a falta de ar levam-nos a fugir para a água. Na altura do cio, a carne dos veados não presta e cheira mal. Como também a dos budes. No inferno tornam-se mais magros e mais débeis. Enquanto na primavera estão em plena forma para correr. Quando em fuga, param de correr e descansam até que o seu perseguidor se aproxime. Nesse momento voltam a pôr-se em fuga. Dá a ideia de que o fazem por sentirem dores internas. De facto, o veado tem um intestino tão delgado e frágil que chega a romper-se se o animal levar um toque que lhe deixa a pele intacta. A reprodução dos ursos. As ursas, quando a casalam, como atrás dissemos, não permitem que o macho as monte, mas estendem-se no chão. A ursa anda preenhe 30 dias. Dá à luz uma ou duas crias. Ou, no máximo, cinco. A cria é muito pequena em proporção com o tamanho do corpo da mãe. Assim o urso nasce mais pequeno do que uma doninha. Embora maior do que um rato. É pelado e cego. E as patas quase não se distinguem. Como de resto a maior parte dos seus membros. O acasalamento acontece no mês do Elafebolion e a fêmea dá à luz no tempo em que os ursos se mantêm em hibernação. Durante esse período, fêmea e macho ficam muito gordos. Depois do período de amamentação, com três meses, os ursinhos aparecem. Já na primavera. A fêmea do porco espinho mantém-se também oculta no inverno. Anda preenhe o mesmo número de dias que a ursa aí. Nos restantes pormenores, comporta-se como ela. Uma ursa preenhe é difícil de apanhar. A reprodução dos leões. Quanto ao leão, dissemos já que pratica cópula e urina por trás. Não acasala nem dá à luz em todas as épocas. Mas fala uma vez por ano. A leoa dá à luz na primavera. E em geral tem duas crias. Mas pode ir até um máximo de seis. Por vezes acontece que só tenha uma. Aquela história que se conta de que ela expulsa o útero durante o parto é uma tolice. Tem origem na escassez de leões. E o inventor da história não foi capaz de arranjar para essa realidade uma justificação melhor. A raça dos leões é realmente escassa e não se encontra em muitos lugares. Na Europa inteira. Só há leões entre os rios Aquelou e Nesso. Os leõezinhos nascem tão pequenos que com dois meses mal conseguem andar. As leões da Síria têm cinco ninhadas em toda a sua vida. A primeira de cinco crias e as seguintes com uma menos de cada vez. No fim deste processo não tem mais crias e tornam-se estéreos. A leoa não tem crina. O macho, sim. Este muda os dentes chamados caninos. E só estes, que são quatro. Dois em cima e dois embaixo. Muda-os aos seis meses. Órgãos sexuais da hiena. A hiena é da cor do lobo. Mas tem o pelo mais espesso e apresenta uma crina ao longo de toda a espinha dorsal. O que se costuma contar sobre os seus órgãos genitais. Que se encontram. Os do macho e os da fêmea. No mesmo animal. É mentira. Na verdade. O órgão do macho é semelhante ao dos lobos e dos cães. E. Sob a cauda. A parte que passa por ser o órgão feminino. Ainda que. Se pela forma exterior se assemelha ao da fêmea. Não apresenta todavia qualquer canal. Por baixo dele fica o orifício que dá saída aos excrementos. A hiena fêmea. Por seu lado. Tem também um órgão parecido com o que se chama vulva. Situado. Como no macho. Sob a cauda e sem qualquer canal. A seguir ele vem o orifício dos excrementos e. Por baixo. A verdadeira vulva. A hiena fêmea tem também útero. Como as outras fêmeas da mesma espécie. Mas é raro conseguir se capturar uma hiena fêmea. Houve pelo menos um caçador que afirmou ter apanhado. Em 11 hienas. Apenas uma fêmea. A reprodução das libres. As libres acasalam unindo-se pela parte de trás. Como se afirmou acima. Trata-se também de um animal que urina por trás. Acasalam e tem crias em qualquer época. E as fêmeas estão sujeitas a superfetação e dão a luz todos os meses. Não parem as crias todas ao mesmo tempo. Mas com um intervalo de dias que varia. A fêmea tem leite ainda antes de parir e. Mal que dá a luz. Volta a acasalar. Como também fica a preenha e quando ainda amamenta. Tem um leite tão espesso como o da porca. Dá a luz cria cegas. Como acontece com a maioria dos fissipedes. A reprodução da raposa. Para acasalar. A raposa macho põe-se em cima da fêmea. Esta dá a luz. Como a ursa. E produz crias que são ainda mais mal formadas. Quando está para parir. Esconde-se tão bem que é raro caçar uma que esteja preenha. Depois de parir as crias. Lamba-as com a língua para as aquecer e as proteger. Cada ninhada tem no máximo quatro crias. A reprodução do lobo e dos felinos. A loba gera e dá a luz do mesmo modo que a cadela. Em tempo de gestação e no número de crias. E também como a cadela. As crias que dá a luz são cegas. A casalas sempre na mesma época. E o parto ocorre no início do verão. Sobre o parto da loba conta-se uma história que tem ar de ser lenda. Dizem que todas as lobas dão a luz nos mesmos 12 dias do ano. E explica-se esta circunstância pela seguinte razão. Que esse número de dias corresponde àquele que foi preciso para trazer-la à tona dos hiperbóreos para delos. Disfarçada de loba com medo de ira. Se o tempo da gestação é esse ou não. Nenhuma observação foi feita por enquanto. Trata-se simplesmente de um dito. Como também não parece correto dizer que as lobas dão a luz uma única vez na vida. Os gatos e os mangustos têm o mesmo número de crias dos cães e alimentam-se do mesmo modo. Vivem cerca de seis anos. A panteira da luz cria cegas, como a loba, em ninhadas com o máximo de quatro crias. Os chacais reproduzem-se como os cães. E as crias nascem cegas. Cada ninhada é de duas, três ou quatro crias. O chacal tem uma forma alongada, mas uma altura bastante reduzida. Distingue-se igualmente pela velocidade. Apesar de ter as patas curtas. Por ser dotado de uma grande leveza. Os saltos que dá são longos. A reprodução dos onagros. Ah, na Síria, os chamados onagros. Trata-se de uma espécie distinta da que resulta do cruzamento de um cavalo com um burro. Mas com um aspecto parecido. Tal como os burros selvagens se parecem com os domésticos. O próprio nome denuncia a semelhança. Estes onagros são. De resto, tal como os burros selvagens. Notáveis pela velocidade. São animais que se reproduzem entre si. E eis a prova. Houve uns tantos que vieram para Frígia no tempo de Farnax. Pai de Farnabazo. E ainda hoje lá existem. Neste momento. Ao que se ouve dizer. Restam três. Mas já chegaram a ser nove. A reprodução dos ratos. A reprodução dos ratos é a mais extraordinária em todo o reino animal. Quer pela quantidade, quer pela rapidez. Conta-se o caso de uma firme aprenha que ficou fechada num contentor de milho. Quando se abriu o contentor. Passado pouco tempo. Apareceram cento e vinte ratos. A propagação dos ratos nos campos. Como seu desaparecimento. Constitui um enigma. De facto. Em muitos lugares. Costuma haver uma quantidade incalculável de ratos do campo. De modo que pouco resta de toda a colheita. A capacidade roedora que tem é de tal modo rápida que alguns agricultores. Que não possuem grandes propriedades. Depois de verificarem. Num certo dia. Que é tempo de ceifar. Quando no dia seguinte. Logo de manhã. Trazem os ceifeiros. Vão encontrar toda a seara devorada. O seu desaparecimento ocorre também sem motivo aparente. Em poucos dias. Deixe de se ver um que seja. E todavia. Nos dias anteriores. Não se consegue eliminá-los. Nem fazendo fumigações. Ou cavando a terra. Ou mesmo perseguindo-os. Ou soltando-lhes as porcas. Porque estas furam as tocas dos ratos. Também as raposas lhes dão caça. E os furões lhes dão sumiço quando lhes caem em cima. Mas não conseguem dar vazão à fecundidade e à rapidez com que se reproduzem. Eficazes mesmo só as chuvas. Quando chegam. Que os fazem desaparecer num instante. Numa determinada região da Pérsia. A fêmea. Quando se abre. Tem embriões fêmea também já preenhes. Há quem afirme categoricamente. Que lhes basta lamber sal para ficarem preenhes. Sem acasalamento. Os ratos do Egipto tem um pelo rijo. Como os picos de um ouriço. Há lá também outra variedade que caminha sobre duas patas. Porque tem as patas da frente pequenas e as de trás compridas. São de um tipo que se reproduz em grande quantidade. Mas há ainda muitas outras variedades de rato.